E o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, também comentou as manifestações ocorridas em Brasília sobre a demarcação de terras indígenas, hoje ocupadas por produtores rurais. A presidenta já nos autorizou, tem acordo, para que a gente coloque recursos no orçamento para essa questão dessa indenização e ao mesmo tempo nós temos que tramitar no Congresso uma nova legislação que permita a gente com mais facilidade fazer esse tipo de transação. Se não ocorrer isso, esse conflito vai continuar provocando mortes e sofrimento sem fim.